Eu cumprimento a todos, com a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento, fica a vontade. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos nesta noite. Louvadeiros pela Deus do pastor Samuel, pela sua família, por esta igreja, por este abençoado ministério aqui. Temos ajudado aqui a continuar fazendo a obra de Deus. Eu vou cantar o índio e depois a gente vai falar uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Amém? Solte aí meu filho. Numero 3. Aleluia! 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 Será que você já imaginou como será naquele dia, quando você está no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já está louvando a pensar o que Ele vai me falar? Quando olhe a ver dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, ah, não é uma pena esperar, não é uma pena confiar, e sua vida entenda como um sacaná. Ah, Deus, valeu a pena merecer, e com Jesus aqui sofreu, naquele dia você vai dizer meu Deus, vai dizer o quê? Ah, Deus, valeu, 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 valeu. Aleluia! 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 Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu, ninguém jamais contou E a mente humana não imaginou Que não há felicidade maior Nem prazer que possa se se comparar Que prazer é este meu irmão? A irmão joga no cuspe e Jesus recebeu Aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Que sua vida entre o mundo sagrado Adeus Quando a tua vida obedeceu E com Jesus a que sofreu Aquele dia você vai me dizer meu Deus Aleluia Será que você tem noção Do que pra você está preparado Ela que se prepara e tua vida é santificada Jesus está voltando Quem crê que ele está voltando Agora já acaba que ele está voltando Aquele dia mais Adeus Ele já vai viver o momento mais unido da sua história Pois o céu está preparado Pronto pra cantar Tua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida entre o mundo sagrado Adeus Valeu a pena obedecer E com Jesus a que sofrer E com Jesus a que sofrer E com Jesus a que sofrer Naquele dia você vai me dizer meu Deus Valeu Meus irmãos Eu já vou compartilhar com vocês O texto do livro do Evangelho Sem como escreveu Santo João No capítulo de número 20 E no versículo de número 26 Evangelho sem como escreveu Santo João No capítulo de número 20 E no versículo de número 26 Aleluia Você comprou ele Amém E oito dias depois Estavam outra vez Os discípulos dentro E com eles Estou bem Chegou Jesus Estou dando as portas Fechadas E apresentou-se No meio E disse Paz Seja convosco Amém Escute aqui Esse texto fala De um culto Que aconteceu Depois da morte Que o Senhor Jesus A Bíblia diz Que depois que Jesus Foi crucificado O discípulos tomaram Um alcalde Uma casa Um recipiente E emprestado Para fazer o primeiro culto Da semana Depois que Jesus Havia ressuscitado Eles também Vocês podem observar A gente enfrenta a luta A gente enfrenta a luta Problema Dificuldade Mas quando chega na igreja A gente sente a presença dele E a gente começa a cantar A gente começa a glorificar Porque tudo que ele pentecostal É assim A gente deixa o problema lá fora E vem aqui Para adorar Aquele que vive Mas o Deus está dizendo Que Jesus Eu estava presente A porta Partou Samuel Estava fechada E de repente Aquele culto Tenso Fala daqui Outro Fala dali Aquele culto Sem adoração Jesus entra no meio Da reunião Com a porta fechada Aparece no meio No culto Com a porta fechada Levanta as luzes E os pais Seja Todos que estavam ali Viram que era o Senhor E a Bíblia diz Que eles começavam A celebrar A refúgio Então Começou a liberar A palavra de ordens Para que ele fosse E pregasse E que o nome do Senhor Seria por eles Mas havia um discípulo Chamado Tomé Que não estava Naquela reunião E quando terminaram o culto Alguém talvez Empolgado Diz que Tomé Que não perdeu O culto de onde Vai trazer o nome Para entregar Não Ele disse O que o outro Sabe quem apareceu lá Jesus De Nazaré Tomé A felicidade Dizendo Eu só acredito Se eu ver Se eu pegar na sua mão Se eu colocar o dedo Onde eu lanço O vaso De lado Você sabe o que Tomé Que dizer Tomé Que dizer Eu só acredito Se você quer me mostrar A identidade dele Se o irmão falar Eu não vou acreditar Você sabe Que tem crente Assim Ele só acredito Com Deus Não achar A calhada A pessoa Que ele acredita Que Jesus Já entrega É o mesmo Ontem Hoje E se eu É o mesmo O que Tomé 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 Está oito dias Depois Eu sim No culto Está lá Eu acredito Isso aqui é coisa Na minha cabeça Não está na vida Deixa eu ajudar Fazendo uma lojinha Aqui Eu acredito Que eu acredito Assim Hoje eu vou atrasar Cinco minutos Para Tomé Morrer do coração Não quero ver Se ele vai Acreditar Me O que eu cheiro Então Tomé E de repente Com a porta Fechada Jesus Entra novamente No meio Da reunião Levanta as mãos E dispara-se Mas na segunda vez Ele diz assim Tomé Bem-aventurado É aquele Que não viu Mas Creio A partir de hoje Não seja incrédulo Começa A creio Porque eu ressuscitei E me é dado Essa palavra Me é dado Quer dizer Eu não dou pra ninguém Não me viro por ninguém Não reparto por ninguém Me é dado Todo o poder Do céu E lá Terra O Deus que fez A gente sair de casa Para estar aqui Ele não tem metade De poder Ele não é o homem Que é mítico A nem filho do homem Para que se arrependa Ele não promete Para você Porque você pensa Que é alguma coisa Ele promete para você Porque ele sabe Que se ele não prometer Você não consegue Chegar para o outro lado E às vezes Fábio diz assim Venha Eu vou lhe ajudar Eu prometi E ainda vou lhe ajudar A chegar Aonde eu Provei Aonde eu Provei Mas isso foi Aqui Eu lhe disse E está dizendo Que a porta Estava fechada Se você parar Para analisar A gente vive Rodeado Por um número De pessoas Que quando a gente Está bem Quando o mundo Nos abraça De um jeito Quando a gente Está perto De alguém Importando Todo mundo A ser rapaz Mas quando você Está na prova Tem gente Que corre Quando você Está na luta Tem gente Que conta Que ele não Não vai falar Que ele pode Deveria alguma coisa Ele pode Deveria alguma coisa Ei irmão Deus não é assim A visão de Deus É diferente Da nossa Se Deus Olhasse Para a gente E a gente E aí Meu Deus Quer que você Aprolimida Eu ia dizer Nada Nada O que é que você Acha assim Nada Fala É bem Não Se eu não Ver graça Você não fala Nada Porque tem gente Que é assim Tem gente Que você Não me vê Na frente Do grupo Dequilo Ah não Se eu não for Defeito Do grupo A cima Não consegue Cantar Ele Fure o malandro A glória Aqui é para ele Eu vou ficar aqui A mão Olha aí Glória a Deus Mas deixa eu ir Vou fazer uma Uma palavra aqui Eu não vou demorar Eu tenho que parar No horário Que me é determinado Mas escute aqui Esse texto Está dizendo Que a porta Estava fechada E eu estava Lendo aqui Rapidamente Um texto Que Deus Que deu uma palavra Para você Eu quero compartilhar Com você No livro Não precisa nem A minha língua A língua No livro Em cima Da rei Capítulo 4 Sabe É que de lá Diz assim Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas o texto aqui está dizendo que essa mulher era casada com um cooperador que era do ministério do profeta o exeiro o homem chamava-se Ovadias quem era Ovadias? Ovadias era o homem que vivia no reino pagão no reino corrompido mas não tinha se corrompido porque tem crente que é assim você coloca ele aonde for ele faz a diferença tem crente que se influencia por qualquer coisa que escuta mas crente que você coloca ele aonde colocar alguém passa assim não esse daí não mas aquele irmão ali ele é diferente aquele crente ali ele é diferente Ovadias vivia no sistema pagão mas não tinha se corrompido Ovadias vivia servia a um rei que não tinha temor de Deus e minha mulher do rei também tinha mas ele dizia mas eu tenho temor de Deus e eu aprendi profeta eu vim de uma escola de profeta eu sei o que é ser o rei eu sei o que é ser certo do Senhor e a vida diz que em uma certa ocasião houve uma perseguição com os obreiros e esse mesmo homem chamado Ovadias pegou 50 profetas 100 profetas colocou 50 numa caverna e colocou 50 em outra caverna todo dia ele levava pão e levava água e dizia assim mas quando eu estiver na área tem pão e água para você escuta alguém pode ser profeta mas quando eu estiver aqui Deus me levantou para cuidar de profeta que não cuida de profeta recebe galardão de profeta não murmure quando você vê Deus abençoando um irmão que não tem nome que mora numa casa simples mas é em cuidar de profeta e que em cuidar de profeta recebe galardão de profeta Irmãos, quem honra a palavra de Deus, Deus honra ele Quem honra o Evangelho que defende, Deus honra ele Quem honra o Ministério que defende, Deus honra ele E o texto está dizendo que um certo aglomerce agora Depois de tudo isso, esse homem faleceu, partiu para a eternidade Mas quando ele faleceu, ele deixou um débito, uma dívida, um dinheiro para pagar A Bíblia não fala se foi ele que tomou emprestado ou se ele comprou, ficou uma dívida E quando ele morreu, o credor chegou na sua porta Bateu no portão e quando a irmã saiu O homem olhou para a irmã e disse, eu vim receber o dinheiro que o seu marido me devia E se a senhora não pagar, eu vou levar os meus filhos que a senhora tem para trabalharem para mim Até que seja ditado que o seu marido me devia Olha para mim aqui A lei permitia o homem receber o dinheiro E ele tinha como receber, levando os bens Não tem bens não, tem casa não Se não tivesse bens, ele tinha que levar a casa Se não tivesse dinheiro, ele tinha que levar alguma coisa E se não tivesse nada, tinha que alguém da família trabalhar por algum tempo Para que fosse ditado o tempo que ficou para trás naquele ano Só que tem um problema Havia uma penalidade De um homem trabalhado de 1 a 6 ou 7 anos Se a dívida passasse de 7 anos No ano 7, havia um perdão no país E todo mundo voltava para casa A irmã começou a calcular Meu filho não vai trabalhar de 1 a 6 anos Porque se a dívida for muito grande, vai passar de 7 Só volta daqui a 6 anos Quer saber? Eu vou na casa do meu profeta Escute aqui Ela se levanta na crise Na dificuldade Porque cantar com o dinheiro Eu vou ser bom Levantar a mão e dizer que ele é fiel Com o dinheiro Eu quero ver você da glória E dizer que Deus é fiel Na crise, na humilhação Na prova Ela se levanta Eu vou na casa do profeta Quando ela chegou na casa do profeta Ela disse assim Homem de Deus Meu marido, teu servo, morreu Aí ela disse assim E tu sabes? Que ele temia ao Senhor Sabe o que ela estava dizendo? O Senhor conhecia ele Ele era o velho do Senhor Ele andava com o Senhor Ele estava no culto de oração Ele estava na escola Ele estava na escola Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes Que ele temia ao Senhor E o profeta morreu E eu vi Sim, irmão Agora, ele morreu e deixou um débito Aí quando ela falou isso Ele disse assim Que que eu ia me fazer Sabe o que significa? Que que eu ia me fazer? Eu não tenho uma obrigação De pagar o débito Que o seu marido deixou Para ser pago A irmã parece que tremeu na base Quando ela disse assim Que que eu ia me fazer? Não acabou Nem a com Deus Não tinha a obrigação Nem disse que ele também não tinha Ficou calado O silêncio da irmã provocou o profeta Na segunda pergunta Deixa eu dizer uma coisa Ele olhou para ele e disse assim Já que a sua não respondeu a primeira pergunta Me responde a segunda Declara-me o que tu tens na tua casa Glória a Deus Olha para mim aqui Não fala e me responda Se você Não sei nem você falar Rescua para você ver Você já viu no seu tempo Que você tem de vida Quem tem Sai de mim alguma coisa Para alguém Quem tem Recebei A Bíblia diz que melhor é dado Que recebei Quem tem Abençoa Eu já vi muita gente Aí nesse Brasil Passou numa luta No Nordeste Puxo do regrês Não estava Chega Para terminar Porque eu tenho Eu vou terminar Todos dentro da cabeça Não Faltar E viver aqui Resolve isso aqui E entrega a chave Na mão para a boca Quem tem Abençoa Abençoa Mas o profeta Eu vou para ele Dê-se assim Declare que tu tens Na tua casa Você sabia que Para ele receber Ele sabia alguma coisa Tem gente que não tem Nem animação Para glorificar mais Tem gente que não tem Nem razão Para ver A boca para ele Deus abençoa ele Deus põe o pão Na mesa dele Deus guarda a família dele Deus protege ele Deus viva ele No assalto Deus viva ele Da foto E ele vim para cá Fica com cara E que chupou Comer e puser o limão E não levanta a mão Para adorar Irmão Levanta a mão Para adorar Porque Deus ainda está aqui O bicho que ele A irmã Olhou para ele O bicho que ele Desceu o ladrão Da humilhação E olhou para o profeta E disse assim A tua serva Não tem nada em casa Senão uma botija Com pouco E azeite Tem muita gente Que andaram com a gente Porque a gente Vem de uma sociedade Que o povo Olha e ajuda A gente pela aparência Um dia Quando eu estava conversando No ministério Pastor Mando Me conhece há muitos anos Eu fui cantar e pregar Numa cidade no Nordeste E o pastor Eu disse Não, já que você prega Você vem e canta Eu não vou comer Da pregada ou não Eu falei Não, sim senhor Canta prega Faz tudo Sim senhor E eu naquela época Na prova Na prova Eu puxava o jumentinho Quando no dia Só ia para a porta E eu disse Pastor Mando Não, pegue um ano Por tal Não sei o que Eu vou mandar O menino lhe buscar Sim senhor Eu peguei um ônibus Uma moçina de material Uma poeira Daquela caída Que batia Que foi eu voltar Quando parou No meio da praça Que eu desci Chegou o rapaz O líder de jovens Disse assim O senhor quem é? Eu fiquei com medo Disse Eu sou eu Não, eu quero saber Se o senhor É o rapaz Que veio para cantar Aí eu já fui Eu achei o nosso senhor Ele olhou para mim assim Disse É o senhor Deve ter outro problema Não Aí me deu um chá de bão 40 minutos para depois Para me atender Sabe o que eu analiso isso? É que tem gente que olha para a gente Irmão E se engana com a visão de Deus Deus não olha para você Como um homem olha Deus não joga você Como um homem julga Se Deus fosse Vamos olhar para a gente Como um homem olha Deus não nos abençoaria Mas Deus olha para vocês Assim Rapaz Eu vou ter esse camarada Na lata do bicho Ninguém quer nada com ele Ninguém quer saber dele Mas eu vou levar A minha graça A minha unção A minha bênção Sobre a vida dele Ele vai produzir Ele vai crescer Ele vai dar fruto Levante a mão Que eu vou profetizar Sobre a tua vida Alguém está enganado Sobre a tua vida Mas Deus escreveu A tua história E o nome dele Vai ser glorificado Se você errar Eu tenho um pouco de azeite O profeta se alegrou Olhou para ela E deu uma tarefa Que nem toda irmã Tinha de hora de fazer O profeta disse assim Eu tenho o que? Eu tenho azeite Então volte Se fosse hoje Ele ia ser Espia a cabeça Porque quem tem azeite Não faz a diferença Em qualquer lugar O acerto está se levantado No Nordeste No Congresso Sexta, sábado e domingo E cantei E o pregador É um pastor Apoio, o Falcão Ele pregou sexta Pregou sábado Só que no domingo de manhã Um povo veio Acho que deixou a planta em casa E o pastor disse Cante aí Eu cantei Cantei um, dois, três, quatro, cinco Cantei uns oito Pregou um, dois, três, quatro, cinco Não dá para o senhor matar o outro não Toma o microfone Ele disse Não, rapaz Aí quando ele pegou o microfone Ele disse assim Irmão Onde meia-noite eu estava em casa E Napoleão sentado no meu lado Dizia assim A coisa está tudo Parece que é outro povo Aí eu disse assim Onde a noite eu estava em casa Por volta de meia-noite Eu fui dormir Quando eu fui orar Eu disse assim Meu filho Amanhã De manhã Dei a oportunidade Para o irmão Severino O pastor disse Meu Deus O pastor Não podia entrar Para pegar Sim Mas eu quero usar Severino Dei a oportunidade Para Severino Sabe quem é o irmão Severino? Era o irmão Que você estava Construando Só que interno Era o município Com o irmão Com o terra só Ele viria Com o livro Com o livro Porque ele Só tinha dele Eu acho que o terra dele Já conhecia Com o livro Só o tar Que ele é Irmão Severino Jejuava Quase todo dia Mas não era o que ele queria Só não É porque não tinha o que comer Só que tem o sonho Na casa dele também Meia-noite Ele não se viu Não sabia ler E ele disse assim Minha filha Leia um texto Antes de você dormir Que Deus disse a mim Que amanhã eu vou pregar Deus tem cada um Para ver Ele disse Para ver Aí a gente vir Ele dormia Abrindo o salvo Que te fez E a primeira faca Papai O senhor é o meu pastor E nada me faltará Salvo 23 Vou dormir Ele disse Tá bom Foi orado Quando ele Deu Tornada Para o irmão Severino Eu disse O irmão Severino Ele disse Assim Eu estava Vindo casa Também Ele bateu O meu barraco Na porta E entrou Ele disse Menino Mande sua filha Lê no preço Que você vai pregar Amanhã Amanhã Para ele Pregar Na frente O que é Que eu vou falar Mas eu só vou falar Que o senhor É meu pastor E nada me faltará Agora ele estava Falando com o sapato Fulado E dizendo assim O senhor É meu pastor E nada me faltará Porque você Falta falar O senhor É meu pastor E nada me faltará Com o carrão parado na porta E um sapato Com o pé Eu quero ver você dizer O senhor é meu pastor E nada me faltará Na prova Um perno só Um sapato emendado De papel Um carro Você não tem Para andar A casa para entrar Você baixa a cabeça Para não bater em cima Ele diz O senhor é meu pastor E nada me faltará Sabe o que aconteceu? A grande me aconteceu Na igreja E o senhor Avisou O Espírito Santo Naquela manhã Porque Deus Ele usa Quem ele quer Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando E você O profeta disse assim Volte Peça a paz Ele mandou o seguinte Se não deixou Que agora Aproximadamente 98 vasos Mas o profeta Disse assim Irmã Quando a senhora Conseguiu vasos Feche a porta Deixa eu dizer uma coisa Deus não precisa de porta Para dar vitória Para ninguém Quem precisa de porta É eu e você Porque se fechar a porta A gente nem entra E eu não me ensai Ele nunca nem entra Isso Deus olha Onde quer Entra Onde quer Vai Onde quer E diz assim Aqui ninguém é E eu quero Eu quero Eu quero Eu E Pergunta Deu que ele diz assim Meu espreito E torna o E E Deu que ele diz assim Aqui ninguém é Eu quero Eu ainda vou Aí do seu lado E faça Aos Aos P Soo E o que? Aos Põe Quando o profeta Zé fecha a porta, você sabia que quando Deus fecha a porta, é um particular que Ele quer ter com a gente? Por exemplo, lá no Belém nós temos dois gabinetes, o senhor sabe disso. Do pastor Elton Júnior e do pastor do Elton. Mas só tem uma porta para entrar. Se a gente entrar, tem que sair por ela de novo. Essa não é. Se o senhor descer aqui no gabinete do pastor, só tem uma porta para entrar e passar. Com Deus é diferente. Deus fecha a porta na frente, de cara, da direita, da esquerda, mas abre o canal para cima. Vem meu filho, está fechado embaixo, mas o céu está aberto. O gabinete do céu está aberto. Aqui não fecha não. Aqui está 24 horas pronto para lhe atender. O profeta diz, fecha a porta. Vem aqui, seu senhor. Quando ela fechou a porta, quando os vagos chegaram, o profeta diz assim, quando chegar o vaso na sua casa, fecha a porta. Porque ninguém pode saber. O interessante, irmão, é que tem muita gente que gosta de contar a vida dele para todo mundo. É por isso que eu estou escrevendo, coloca no quadrado, fecha a porta e trazendo assim, sei, o que eu quero te dar é só para você. Não se faça louco, não comenta não, não fala para ninguém não. Eu tenho bênção para você. Eu tenho bênção para a tua casa, eu tenho bênção para a tua família. O profeta, o profeta não fecha a porta, meu irmão. Quando ela fechou a porta, o profeta diz assim, olha, como a senhora vai fechar a porta? Ela pega um pouco do azeite e passa na notícia, na ponta da notícia de chegar. E Deus vai fazer o milagre acontecer. Deixa eu encerrar aqui. Parece que eu vejo. Deus encheu a primeira vasilha, encheu a segunda, encheu a terceira e foi encheu, foi encheu, foi encheu. E a vida ela gritou, menino, me traga mais um vaso. Aí o menino respondeu assim, acabaram-se os vasos. Não foi o azeite, foi o... Quem é o vaso aqui? Tem azeite de Deus para você. Esse ano de 2017, tem azeite de Deus para a sua vida. Ou menos, esse ano de 2017, tem azeite de Deus para o ministério de conselhos, para a congregação de vocês. Porque Deus não espera o seu povo, não. Graças a Deus, aleluia. Quando as partes estavam cheias, ela correu na casa do profeta, expondo que Deus o vaso está cheio. Está vendo lá. O que é que eu vou fazer? A senhora vai meter uma parte. É? Pague o treinador e viva do resto. Agora deixa eu fazer uma analogia. Em dia, o italiano, o homem chegou humilhando. Chegou ou chegou? Se alguém para trás, vou levar o menino. A irmã calou a boca, fechou a parte da cabeça. O que é que o senhor? No outro dia, o camarada chega. Só que ele, que é cru, não enxerga o espiritual. Porque quem não é cliente, quem não tem visão de Deus, quem não ora na busca dele, não enxerga o trabalhado de Deus na vida de ninguém. Só mesmo agora. Não enxerga a noite. Quando um homem diz assim, ei, eu vim a ser a minha, faz o que eu vejo. Se ela fosse com o destino, ainda que quebrava na emenda mesmo. Ela achava o importante, o senhor bate o tom. O senhor bate o tom, o senhor bate o tom ontem. Ontem não tinha vasilha, ontem não tinha azeite, ontem não tinha milagre, ontem não tinha dinheiro, ontem não tinha multiplicação, ontem não tinha nada. E ontem para hoje teve uma noite no ar, um dia para trabalhar e o restante Deus fez. E o fogo de Deus fez. Glorando. Deus está mandando ele dizer para você que o tempo de humilhação da tua vida está chegando no fim. Deus vai subindo dentro da tua vida. Deus vai subindo dentro da tua casa. Porque Deus ainda é o mesmo. Parece que eu vejo ela dizendo que o meu filho pega a carteira. Porque tem duas pessoas que sabem onde ela morre com a mulher, ela mesmo é o filho. A gente que é uma vida nunca sabe. E tem uma casa, eu bordo com a mulher. Quando eu saio, eu dou uma volta, ela está com as bonzinhas. Ela está com as bonzinhas. Ela está com a bolsa ali guardada. A gente não descobre onde essa bolsa está. Eu tenho 25 anos de casar e eu ainda não descobri mais. Olha aqui. Quando ela chamou o marido para o credor, ele pagou o credor. O credor saiu da porta dela. Isso aqui eu quero que tenha uma analogia. A Bíblia diz que isso aqui foi um vilarejo. Uma vila. Onde todo mundo conhecia todo mundo. Não era de uma cidade dessa grande não. Isso é tanto que o profeta diz assim, vá de casa em casa. Se fosse essa cidade do tamanho de São Paulo, a mulher não conseguia andar nem um dia. O profeta diz assim, vá de casa em casa. De vizinho em vizinho. Ou seja, a vila aqui é pequena. A senhora vai dar um vento, vá lá. Eu tenho andado muito no Nordeste, no Norte, no Palá. E no Palá tem dois tipos de local. Tem cidade. Tem fila que parece cidade. E tem uns locais que é chamado Ilha do Marajó. Ou seja, às vezes está cantando e entregando e a água está passando por parte da igreja. Ele estava lançando a ideia assim. Eu vi um rio Santo que você viveu em Jesus. Quando é que o povo vem? Você chega lá e vem e não tem ninguém. De repente começa a encostar aqueles copinhos, aquelas rabetas, aquele negócio. E o povo vai descendo. E quando termina o mundo, não tem uma luz, o camarada entra no barco daquele. Nem com o motor aí em cima, anda e parece que está dirigindo um carrão igual a gente. A gente está dirigindo aqui. Mas isso aqui é a minha versão na vila. No local que todo mundo conhece todo mundo. Escuta aqui. Eu acabei de sempre ter alguém que fala que eu tenho. Se a gente acerta o rabalês, rapaz, esse camarada está muito pedindo. Se a gente está na prova, ele diz, rapaz, eu pergunto. Eu estou mostrando que ele está na prova. Se a gente anda no carrão, ele diz, que a gente está metido, está roubando. Se a gente anda na prova, nunca vi esse pastor na mesa. Sorranda de um ano do outro. Se a mulher não pastor está bonita, rapaz, essa mulher tem vida. Se está na prova, o pastor não cuida nem da mulher. Ele não fugir da vida. E eu não sei se a mulher não está na prova. Ou seja, não é. Escuta aqui. Parece que eu vejo que um credor na porta olhando aqui. Um dia anterior a minha filha foi humilhada. Aí chega e diz, vai me curtir um dia que sabe trabalhar. Não, não. Está vendo aquela porta ali ali? Onde está na prova, vai deslobando. O profeta. Morreu e deixou a mulher com a dívida, meu filho. o fofoqueiro profissional, ele conta assim, e ninguém me contou, não, foi eu que vi, ele puxa o negócio pra ele, esse é o profissional, o que não é profissional, ele diz assim, me disseram, mas o cara que gosta de falar dele, ele diz assim, foi eu que vi, eu sou o autor da denúncia, ninguém me contou, foi eu que vi, chegou um credor ontem ali, humilhou a irmã, foi ele, meu irmão, meu irmão, eu acho que o filho vai trabalhar nesse carro, só que ele não viu quando a irmã foi na casa do profeta, e o profeta diz assim, calma, você não tem o que em casa, eu tenho uma vasilha com um pouco de azeite, então, busca as vasilhas que tem lá com o vizinho, que Deus vai multiplicar, e no outro dia, quando ele está falando isso, o credor chega pra levar o menino, ele diz, ele, baixo o ponto, o senhor vai levar, vai aqui, aqui o dinheiro desaparece do meu portão, chega outro, me conta, novidado da minha, no cavalo de safari, eu queimei a língua, foi mesmo, foi todo dia, ontem eu falei, o marido da mulher morreu, hoje chegou o credor lá, rapaz, eu vi uma credor, eu tentei postar, eu abençoado, pois a mulher chegou no portão, botou o dedo da cara do camarada, pegou a sacola de dinheiro, pagou a conta que o marido deixou, e o camarada foi embora, e parece que eu vejo, isso aqui é quando ele pega a Deus, quando ele está falando isso, aí não começa a ir no portão da casa, e começa a arrancar uma plaga, chamada dívida, anti-múscula, problema, dificuldade, novas, essa mão está uma plaga assim, revendedora de azeite, porque o profeta diz assim, vacina, enche, e vai viver o resto, e a mulher que grita azeite, na casa da viúva, Deus não vai deixar faltar, o pão da tua casa, eu aguento a tua mulher, eu adoro o nome do Senhor, oh glória ao fonteiro de Deus, aleluia, qual a senhora vem, aleluia, glória a Deus, essa noite tem muita viúva que vai jogar a placa, essa noite vai colocar a placa de muita casa, porque o Deus da viúva, o Deus de Eliseu, é o teu Deus, é o teu Deus, E no começo da profissão, meu companheiro disse, ele é o mesmo, ontem, hoje, ele se será eternamente. Essa noite é para tocar a placa. Essa noite é para tocar a placa. Porque a virtude não estava no profeta, a virtude é do Senhor nosso Pai. Ele é quem opera o binário, basta crer. É que o meu companheiro não teve muito tempo para falar, porque o relógio anda mais rápido aqui em São Bernardo. Mas a viúva, ela obedeceu, nos detalhes, a orientação de Deus. O segundo é ouvir a voz de Deus. E a cantar. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, como é que uma botija de azeite vai encher outros 98 vasos de azeite. O milagre que faz é o Senhor nosso Pai. A nós só conflir, nós estamos atendendo, obedecendo a voz do Senhor nosso Pai. Essa noite é noite de tocar a placa. Essa noite é noite de tocar a placa. Vai ver quem chegava lá e via angústia, tristeza, problema, dívida. Vai ver o quê? Revendedor de azeite. Amém? Glória.